hora de dica da fábrica dos óculos por aqui e hoje gente a dica é imperdível vai ter black friday na fábrica dos óculos dias 27 e 28 desse mês são dois dias com 40 por cento de desconto em qualquer óculos solar já imaginaram é a hora da gente comprar aquele óculos que a gente deseja com 40 por cento de desconto a fábrica dos óculos que possui as melhores marcas e os melhores preços em óculos solar e eu tenho um exemplo aqui para vocês que é um modelo que eu adoro que é este aqui da raibã que é um modelo unisex ele dá tanto para homens quanto para mulheres é um modelo que nunca sai de moda e que também vai estar nos 40 por cento a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova york a uma quadra da benjamin constant e não perde em black friday dia 27 e 28